Eu gostaria de falar para a Marinalva que ela é a pessoa mais especial da minha vida. Eu, Joaquim. Eu, Marinalva. Te recebo, Marinalva. Te recebo, Joaquim. Por minha esposa, por meu esposo, te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de minha vida. Amém. 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 Oh, 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 oh-oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dois, um Eu gostaria de mandar um abraço a todos aqueles que marcaram presença hoje na nossa cerimônia religiosa Na nossa festa aqui de casamento E nós estamos finalizando a festa por aqui Legenda por Sônia Ruberti